A nossa preocupação agora é atender todos que precisam nessa fase mais crítica. Nós todos sabemos que depois de enchentes desse porte, as doenças de veiculação hídrica, as diarreias, a hepatite A principalmente, e a leptospirose são as questões mais críticas, mas nós tivemos que remover pacientes para centros mais especializados. Tem gente que está precisando de apoio psicológico, existe psicólogo, tem muita gente traumatizada, chocada, que está muito vulnerável. Então a nossa grande preocupação agora é isso, garantir medicamento, garantir vacina, garantir internação para quem precisa.